Nasci Ginete Nasci Ginete Nasci Ginete A cada dia vejo a vida diferente Nesta vertente onde nasce o verso puro Ao passo lento do parceiro dos arreios Levo os anseios do Rio Grande e Peru Segunda-feira quando volto pra Querença Novos achegos vem rondar meu pensamento Faço de conta que o tempo não passou Ele onde estou saiu nas brinas do vento Faço de conta que o tempo não passou Ele onde estou saiu nas brinas do vento Novos achegos vem rondar meu pensamento